Olá pessoal, passando aqui para mostrar uma caçamba produzida pela Migra. Então, uma caçamba que será utilizada para o transporte de sucatas em geral, vai para o município de Maral. Uma caçamba com 6,5 de comprimento por 2,40 de altura. Aqui para vocês verem as costelas, como nós chamamos, como ela é reforçada. Pintura bonita, como podem ver. Vou fazer a volta aqui para mostrar a parte da frente da caçamba, para vocês verem a qualidade da pintura das caçambas Rolom produzida pela Migra. Fazendo a volta aqui na lateral. Olha que boniteza. Está aí a caçamba, para quem quiser orçar, cotar, com nós. De todos os tamanhos, comprimentos, de acordo com a necessidade de cada cliente. Aqui fazendo a volta, já chegando na parte traseira dela. Com a tampa bipartida, que abre para os dois lados. Está aqui ela. E também essa com um diferencial, que é o assoalho pintado com a pintura epóxi. Solicitada pelo cliente. Um diferencial aqui da Migra, aonde com certeza vai durar mais para o seu uso. Está aí a caçamba. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.